Seu bebê está na introdução da alimentação complementar e vai precisar ir para a creche? E agora, o que fazer? Bom, gente, essa é uma realidade de muitas famílias hoje que realmente precisam e às vezes nem é a primeira opção, mas necessitam colocar o bebê na creche às vezes antes de seis meses ou nessa fase. A primeira dica que eu tenho que falar para vocês é a seguinte, mantenha sempre, obviamente, o acompanhamento com o pediatra, acompanhe com o nutricionista materno-infantil para ver o melhor momento do seu bebê fazer a introdução da alimentação complementar, o melhor momento da introdução alimentar a partir dos seis meses de vida. No meu curso online Bebê Vitaminado eu falo detalhadamente sobre cada etapa da introdução da alimentação complementar, mas além desse curso, é super interessante. Se você está nessa fase de colocar o bebê na creche, pedir a opinião do seu pediatra e do seu nutricionista materno-infantil também. Porque lá na consulta eles vão combinar com vocês o melhor momento de começar, o melhor momento de colocar na creche ou não. Mas considerando que o seu bebê esteja na introdução da alimentação complementar e vai para a creche, a primeira coisa que vocês têm que fazer é conversar com a equipe responsável pela creche para saber como que eles fazem a alimentação da criança lá. É óbvio que eu acho que toda mãe, seja de bebê que está na creche ou na escola ou criança maior, tem que saber como a criança encara a questão da alimentação antes mesmo de escolher a escola. Porque a escola tem que estar comprometida com uma alimentação saudável. Isso para todas as etapas da vida. Isso é imprescindível. Mas além disso, se você está com o bebê nessa fase tão delicada, tão linda, tão cheia de desafios que é a introdução alimentar, vale claro você ir lá conversar, saber como é feito, se tem alguém para fornecer esse alimento, se eles vão respeitar, por exemplo, a sua vontade para a introdução alimentar do seu bebê. Então se você fez ou faz ou fará o meu curso Bebê Vitaminado, ali você já vai ter dicas, práticas e muitos materiais de como fazer cada passo da introdução alimentar. Então o ideal é que você fale para a escola como você está fazendo em casa e como você gostaria que a escola fizesse. Geralmente, a maioria das escolas hoje é muito preocupada com essa questão e as creches estão preparadas para isso. Então lá na introdução alimentar da escola, eles vão seguir aquilo que você já tem feito, aquilo que foi orientado, no caso, para o seu bebê. O importante é que você informe a escola com detalhes de como você quer fazer, de como você está fazendo na sua casa, para que a escola continue fazendo, ela siga aquilo que você já faz em casa. É muito importante na introdução da alimentação complementar, a gente destacar que não é uma etapa engessada, não é uma coisa que tem que ser rígida, pelo contrário, mas é óbvio que a rotina para o bebê que está aprendendo a comer, ela é importante. Então se vocês todos fizerem de forma parecida, vai ficar muito mais tranquilo o processo. E aí a minha dica é, eu não sei se o seu bebê especificamente vai ficar só meio período na creche ou se vai ficar o dia todo, mas para as mães que estão amamentando, a ideia é que elas tirem o leite materno, estoquem, coloquem no freezer, eu tenho dicas também nos outros vídeos, no meu livro, em vários materiais no Instagram, de como fazer para você estocar esse leite materno de forma segura e adequada. Na dúvida vocês também podem procurar um banco de leite, que tem em várias cidades no Brasil, eles podem te orientar em relação a isso. Então se você precisar tirar esse leite com muita antecedência, vá ao banco de leite, faça o seu leite, mas se você continuar tendo uma ótima produção, e se Deus quiser vai ter e conseguir ir tirando no dia a dia, esse leite ordenhado no freezer, ele pode ser conservado por 15 dias. Então você pode levar esse leite congelado para a creche e aí eles vão administrar o seu leite, o próprio leite da mãe, para o bebê e depois eles vão dar a frutinha, depois eles vão dar a comidinha principal, depois eles vão dar de novo o leite da mãe, a próxima frutinha e assim por diante. Então a minha dica é conheça a creche, converse abertamente sobre o que você quer, o que você não concorda, a gente não faz sal na introdução da alimentação complementar, a gente hoje tem uma tendência a fazer os alimentos mesclando, que a gente chama de introdução alimentar participativa, quando a gente faz o alimento amassadinho sim, mas a gente também faz, deixa o bebê tocar esse alimento, a gente não liquidifica, a gente não peneira, em hipótese nenhuma esse alimento, a gente não quer dar aquela papinha líquida para o bebê, nem para ele beber, nem para ele só comer em colherada tudo líquido, a gente quer que o bebê coma a comidinha na consistência mais natural possível, que ele tenha prazer na introdução da alimentação complementar, que seja um momento alegre, especial e feliz. Então, para a gente finalizar esse vídeo que é super importante, compartilhe com todo mundo, com as amigas, se inscreva no canal, porque toda semana a gente tem vídeo novo, a minha dica é, aproveite a introdução alimentar do seu bebê, faça em casa, faça nos finais de semana, você e o seu marido, se o bebê fica meio horário, então faça pela manhã, ou à tarde quando ele estiver em casa, coloque o seu bebê para sentar junto com vocês, mesmo na introdução da alimentação complementar, e tenha a escola como uma parceira, para que ela siga aquelas orientações para uma introdução alimentar adequada, e que ela respeite a sua vontade. Um grande beijo e vamos juntos, fazendo a diferença na vida dos nossos bebês e dessa geração.